Sobre a viagem para Inazuma Já ficamos esperando por muito tempo É claro, não é assim que a minha irmã não é assim Se você for sair, você também vai ver que vai Você já vai? Você pode sair de novo, então eu gostaria de sair de novo Se você for sair de novo, se você for sair de novo Eu acho que o próximo passo é uma coisa boa Então, nos vemos na próxima vez Eu espero que vocês tenham desculpas Vamos sentir sua falta Peraí, peraí, peraí Eu já sabia Eu já sabia A gente te abençoe, por favor, eu me lembro Meu avião está acabando de ir ao março Eu já me deixei sempre de me ensinar Eu já estou contato para você Obrigado Você faz algo? Vamos, vai! fascinante cara fascinante fascinante então a 2.0 caiu né e cara jogando o celular é muito mais legal na real eu descobri que o áudio não fica tão ruim quanto eu imaginava que ficava então eu vou fazer pelo celular mesmo essas missões aqui eu não sei se eu vou fazer mais ainda mas pelo menos as missões da história que eu quero fazer e na real foi bem legal fazer aquele vídeo aquele vídeo anterior de genshin bem diferente do que eu tô acostumado a fazer foi legal fazer uma coisa mais bem editada assim obviamente não ficou um negócio perfeito os gráficos também não são um dos melhores mas foi um negócio que eu fiz com carinho e eu agradeço a quem viu a quem deu uma chance para assistir e tal é uma honra estar cara a bird Olha lá o cheirador Olha lá Caralho! Que isso, irmão? Alô, Shield sueco! É o Ichigo, irmão! Que isso, irmão? É o Ichigo, Beidou. Esse aí é o Ichigo. Olá, Toma! Que isso, irmão? 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 Não sei como é que tá exatamente o áudio aí, mas eu imagino que esteja meio bastante sensível. Que isso, irmão? 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 O Oceano, chamando ele... Hum? A chamada do mar? Você consegue ouvir? O som das ondas quebrando a... Me deixa terminar de leme hoje, irmão! Ah! Frustrante, cara. Frustrante. Injogável. Vamos lá. Vamos lá. Então, né? Vamos lá encontrar com o Toma, ou Shield sueco, ou Ichigo. É porque ele é muito parecido com o Shield, só que sueco, porque ele é loiro. E ele tem a voz do Ichigo, então é um híbrido entre os dois, Shield sueco ou Ichigo. Chame como você quiser. Vamos só encontrar com ele. Ahn... Eu não sou nenhum especialista e tal, só acabei de conhecer o Shield sueco, mas eu imagino que não é você. Eu não tô vendo, é por aqui? Olá. Olá. Eu sou o meu nome e o meu nome e o meu nome. Eu sou o meu nome e o meu nome. Ah, claro que o Toma é muito bom. Vocês não veem o seu cara, né? Ahn... O meu nome e o meu nome é o meu nome e o meu nome é o meu nome. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza. Se inscreva no canal. Se você morrer em casa, você precisa de uma cidade de casa. Acho que... Eu acho que é difícil de ouvir. Você pode chamar de pessoas de fora. Eu acho que isso pode ser um jeito de dizer. Mas, quando o homem está em casa, não pode ser um jeito de ser um homem. Minha jornada deve continuar Beleza Cara, o lugar aqui é show de bola, hein Sabe o que deixaria mais bonita ainda? E isso aqui? Caralho Bom demais jogar com gráfico assim Minerais de Liyue Caralho Tu vende minerais de Liyue Aqui Ok Como vão os negócios? Ah, faz sentido É, realmente Oh, desculpa aí, moça Desculpa Nossa, agora eu percebi que eu tô com essa arma Não, não, não Não é que ela é merda É que eu não tenho ela bem upada Ah, essa aqui Bora Ah, Sigatoma tem agência de assuntos externos para realizar os procedimentos Cara, tu parece aqueles carinha de Fontaine Vamos lá Onde é? Cara, que lugar lindo Aff Meu Deus Eu só achei que ia ser tipo Como é a Vila Yai No Honkai Mas caralho Me surpreendeu, hein Ah, porra Que isso Realmente Você parece o Shield Meu amigo 400 mil de mora Caiu na Vila Toma Fuzila, rapaz Que isso Caralho Caralho, irmão Já vai levar Meu Deus Toma Nem começou ainda A missão direito Lembra-me da estranha relação De outra pessoa Com o dinheiro Então Então Ninguém se revolta? Ninguém se revolta. 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 Vamos lá. Ninguém se revolta. 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 Ninguém se revolta.